Alô, alô Zona Oeste! Jipe Lapa na área. Olha aí, show de ofertas. Quarta-feira clássica. Semana passada a gente estava com a Claudinha. E hoje, ah, o campeão voltou! Gente, muito bem-vindos. Quarta-feira clássica. Hoje eu vou trazer um show de ofertas com oportunidades que eu nunca vi. Tem uma prata da casa aqui que é a cerejinha do bolo. Eu vou começar dele. Então, eu quero convidar você que está procurando um seminovo. Você que não pode perder a mobilidade. Você que não pode parar. Daruji 100% digital. Nós não paramos para que você também não pare. Então, você vai ter um atendimento online. Começa pelo WhatsApp. Aprova sua ficha pelo WhatsApp. Faz uma pré-avaliação do seu carro pelo WhatsApp. E depois, você vem para a loja só para buscar o seu seminovo. Gostou da ideia? Então, seja bem-vindo à plataforma digital do Guia 1. Trazendo o melhor da Jeep Lapa para a sua tela. Se você não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Porque toda quarta-feira eu tenho ele aqui. Everybody love you, Chris. E aí, Chris? Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo, galera. Aí sim, hein? Separamos umas condições muito bacanas para alguns carros que eu acho que vocês vão gostar. Eu não acho, não. Eu tenho certeza. É isso aí. Bom, vamos começar então numa prata da casa? Vamos lá. Vamos de compas. Ô, Chris, quero aprovar minha ficha por telefone. Quero ter uma ideia do financiamento. Como é que eu faço? Certo. É só mandar o WhatsApp 119-400-5626. Eu faço a simulação para você por telefone. A gente faz a aprovação da ficha por telefone, tá? Todos os carros que a gente vende aqui na concessionária, é importante falar que os carros são 100% aprovados no laudo. O que quer dizer isso? É carro que não é de roubo. É carro que não é de leilão. É carro que não é batido. É que danifica a estrutura, né? Não é, por exemplo, bater um para-choque, é plástico, né? Ó, tá feio. Pinta. A estrutura, galera, é o que põe em risco a integridade física de vocês. Então, super bom, super bacana deixar avisado que a Daruji é 100% o laudo aprovado. É legal falar isso, Chris, porque além da segurança, tem o valor, né? A vida nesta não tem valor. Mas quando eu falo em valor, é o valor FIP. Porque quando você compra um carro por aí, né, que tem lá 100 mil nodômetros, ele pode ter 300 mil. Aqui não. Um carro com 100 mil tem 100 mil. Um carro com 50 mil tem 50 mil. Um carro com 15 mil tem 15 mil quilômetros. Outra coisa importantíssima é o valor FIP. Quando você compra por aí um carro com algum apontamento, este carro corre um sério risco de não ser coberto em uma eventual apólica de seguro e de não ter 100% do valor FIP. Infelizmente, a gente comunica isso para os clientes, principalmente para você estar mais ciente. Porque a grande maioria vai descobrir, às vezes, quando vende. Só depois. Quando faz o seguro. Vamos falar? Só depois. Quando vai vender, depois de dois anos. Exatamente. Então... Aí tem uma péssima situação para lidar, né, Tiagão? É isso aí. E aqui não tem isso, são 25 anos no caminho reto. E, ó, obrigado pela parceria no caminho reto. A gente que agradece. Vamos lá? Prata da casa. Vamos lá. Abrindo show de ofertas com essa resenha prévia aí, galera. É importante saber disso. Com o topo da montanha. Você quer ir lá de cinza antique no alto da montanha? É isso aí. Fala do carro aí, Cris. Tiagão, esse aí é um Compass Limit Flex 2018-19. É um top de linha, galera. Tem tudo e mais um pouco. É mosca branca na cor cinza antique. Esse carro tem 24 mil quilômetros. A gente é redonda. É 23, um quebradinho, mas 24 mil quilômetros. Detalhe, Tiagão. Esse carro tem mais um ano de garantia de fábrica. Então é importante falar isso, tá? E além dessa, tem a garantia da Rux. Exatamente. Que é... Você é louco. Você é louco, cachoeira, que nem você fala, né? Você é louco, cachoeira. Vem comigo. Ô, Cris, eu vou aqui, ó, mostrar para a galera um pouquinho o que esse carro entrega. Bom, debaixo do capô, nós temos um 2.0 Flex com 166 cavalos de potência. Um câmbio de 6 velocidades num conversor de torque, ok? E 20.5 quilograma força a metro. É bem legal. Aqui eu tenho canhão de projeção, já com xenon integrado, porque essa versão assim entrega. Máscara negra. Eu venho com farol auxiliar e todos os leitores de sensores de estacionamento frontal. Uma peculiaridade da versão Limited é que todos os frisos e todos os contornos são cromados na parte inferior e em toda a extensão do carro. Uma outra particularidade que só a versão Limited tem, aqui você tem rodas de 19 polegadas num desenho lindo, calçado nos Scorpion verde, um perfil um pouquinho mais baixo, bem legal. E uma outra coisa legal, que só esta versão tem, as colunas A, B e C, elas têm uma pintura no full black e aqui o teto também é uma pintura, não é um wrap, não é um adesivo. Isso é exclusivo da versão, tá bom? As maçanetas que lesam, entradas sem chave, né, Cris? Tiagão, só vou ligar o carro, porque você falou do farol para o pessoal me ligar. Aí sim, Cris! Por isso que everybody love, Cris! E galera, nós estamos aqui em detalhes, trazendo o mundo dos seminovos. É legal demais falar disso, ó. DLR e olha lá, o xenonzão branco, a luz branca do xenon aqui, ó, lindo. Ó, canhão de projeção. Aí, como que é a iluminação do xenon? Se liga aqui, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós estamos vendo o facho frontal. Como está claro, vocês vão ver aqui na minha mão, branco. O xenon ilumina em branco. E olha lá na frente, refletido no vidro, a iluminação do xenon da versão Limited. Top! O que mais que esta versão entrega, Cris? Ela tem um pacote high-tech, Tiagão. O que é isso? Pacote high-tech, piloto automático adaptativo, tá? Exemplo, Cris. Você programou 100 km por hora na estrada, certo? O carro que está na frente está 80. Ele vai manter a distância que você programou. Você tem três tipos de distância. É um pouco mais longe, média e próxima. E aí, o carro que está na sua frente está a 80 km, você programou a 100. Certo. O carro vai fazer essa leitura através dessa... Tem uma telemetria com câmera aqui, ó. É um sistema de radar, ó. Essa leitura. E ele vai frear, entendendo que o carro que está na frente é um obstáculo. Então, ele vai reduzir... Exemplo, é como se o carro ficasse a 70 km por hora, o da frente está a 80. Quando esse carro sair da tua frente, ele identifica e atinge a velocidade que você programou. É bem legal. É bem bacana. É específico dessa versão, viu, Tiagão? E isso, além de tudo, é muito seguro, é muito efetivo. E, ó, tem um vídeo aqui no canal. Aponta para cima aí, Cris. Eu vou pôr aí. Esse vídeo é bem legal, que a gente fez no Jeep Day, lá no Jockey Club de São Paulo, com o piloto da Jeep explicando e fazendo o carro funcionar e parar. Que ele para de forma autônoma a dois metros do carro da frente. É bem legal. É o alerta de colisão frontal, isso aí, Tiagão. Isso aí. Além do alerta, ele tem um sistema que faz o carro parar, cara. Se você não tomar atitude, o carro freia sozinho. É isso aí. Bem louco. Vamos lá. Bora mostrar aqui. Ó, eu vou aqui, então, falar para vocês. Aí, Tiagão, só completando, tá? Ele tem um alerta de mudança de faixa voluntária. Tá. Tá. Vamos lá. Comutação automática do faróis. Então, quando a gente fala em comutação, como que funciona a comutação? A comutação está na estrada à noite. Ele vai identificar através do mesmo sensor que ele tem um carro. No sentido oposto. No sentido oposto. E ele vai fazer a baixa do farol até esse carro passar, justamente para não cegar a pessoa que está do outro lado, não atrapalhar. Sim, segurança, cara. Olha isso. É uma questão de segurança. E a hora que ele identifica que o carro já passou, ele ergue novamente. Top em Cris. Vale a pena. É top. Aqui, Tiagão, olha. Olha lá, tá no dedo do Cris, olha. Fala aí. Aqui, olha lá. É o que a gente... Deixa eu só apertar aqui. Drive, certo? Isso. Aí, olha. Ele coloca lá. Aqui, olha. Você vai direcionar, na verdade. Você tem o piloto automático. Aqui ele só vai selecionar na determinada velocidade. A distância aqui, olha. Velocidade, olha ali, no painel. Aí, eu clico aqui do lado. Tá vendo ali, gente? Vou clicar novamente, tá? Olha, aproximando. Tá vendo lá? Km por hora. Ó. Ó a distância que a gente falou. Em cima do Dzinho, tá aumentando e agora diminuindo, ó. Tá vendo? Então, é bem legal, é bem efetivo isso. Ô, Cris, eu ainda tenho a possibilidade de colocar o parâmetro de distância para a frenagem, né? Sim. E o carro parar sozinho. Que é o que a gente tá falando de alerta de colisão frontal, que eu acabei de... Explicar aí, velho. Demais, hein, velho? Isso. Além disso, tem isso aqui que é bem bacana, que o pessoal gosta. Tiazão, ó. Deixa eu só colocar no... Você viu, Thiago? Olha, eu tô com ele no D, ó. Certo. Ó, o veículo não está no parque, então ele não permite que eu desligue. Tá vendo? Tá? Isso é uma trava de segurança, galera. Ó, o freio acionou automaticamente. Vocês ouviram o barulhinho? Aí, agora, sim, ó, o modo de freio engadado. Agora, ele vai aceitar. Aí, ele dá o aviso de desligar as luzes também. Então, só falta fazer o café. Vê aí, você tá lendo o pensamento e eu falar... Só falta sair meu Nespresso ristreto ainda, hein? É isso aí. Traseira também em full LED, tá, gente? Isso aí. Câmera integrada com a tela de 8.4 polegadas. E agora tem uma coisa legal. Olha lá na mão do Cris. Chave tá na mão. E aí, Cris? Ó, vamos abrir o porta-mala? Você é louco, cachoeira! Chaveira! Ô, moleque, vem comigo. Ó, as esposas estão lá no shopping, cheio de sacolas. Agora não, mas isso tudo vai passar muito em breve, voltando àquela vida. Porque que esposa que não gosta de estar no shopping? Você é louco a mim? Então, abre a marinha. Não, a gente pensou numa coisa que ninguém pensou, tá? Isso aqui, você sabe pra que serve? Aqui, pra pôr sacolinhas? Exatamente, Tiagão. É, o Cris, eu tenho uma lá em casa e eu sei o que que é. Como ela usa os porta-objetos do carro. Bom, outra coisa legal desse pacote, então a gente falou da comutação, a gente falou do xenon, a gente falou dos sistemas que são muito efetivos pra segurança. Alerta de faixa, alerta de faixa. Falando da adaptação, piloto automático adaptativo. Isso é muito legal, que ele acelera e que ele diminui instantaneamente. A abertura também. Agora tem uma coisa que é muito legal e é entretenimento pra toda a família. Esse carro ainda tem um sistema de bônus, que é o Premium Beats, certo? Esse sistema, ele traz aqui, ó, um subwoofer integrado. Esse carro traz, além do sub... De 506 watts, Tiagão. 506 watts, ele traz lá surround frontal, os tweeters, mais as caixas integradas. E uma coisa bacana, você viu, o Cris abriu na chave. Você pode também fazer o fechamento do seu porta-mala por aqui, ó. Você aperta, ele te dá um aviso sonoro, ó lá, e aí ele recolhe sozinho. Então, é muita integração que esse carro tem. E ó... E ele trava, viu, Tiago? Ele trava sozinho. Ele trava sozinho. Legal. E esse é um pacote, galera, que quando você compra o carro, ele vai custar aí muito próximo do teto, né, Cris? Isso. Do teto solar. Do teto solar hoje é em torno de R$ 8 mil. Legal. Esse kit, que é o high-tech, é mais R$ 7 mil no carro. E aqui é presente. Então, o cliente que compra esse carro zero, ele paga mais R$ 7 mil. E aqui é presente. Aqui é. Esse é o Cris, ó. Vem comigo aqui. Então, em detalhe, gente, eu vou agora pra parte interior mostrar o seguinte. Tem difusor de ar duplo, tá vendo? Ó, o banco em couro com descansa-braço aqui, bem legal. Com apoio de braço e cup holder duplo. Ah, eu queria mostrar uma outra coisa. Eu ia esquecendo, gente. A gente vai falando, nós vamos dividir aqui, ó, pra ficar fácil até, galera, eu vou dividir assim, ó. Eu vou fazer dois vídeos hoje, tá? Eu vou trazer um vídeo só pra essa oportunidade do Compass Limiter. E vou fazer o outro vídeo com todas as demais ofertas. Porque esse carro, ele merece muita atenção e muito carinho. Porque ele entrega muito e, ó, o precinho vai vir já já. Ó, o que ele tem? As rodas de 19 trazem suspensão independente nas quatro rodas, ok? Então, você tem lá na frente, Mac Pearson. E aqui, uma coisa que eu gosto muito de mostrar, é o como ela interage. Então, são rodas de 19, freio a disco nas quatro rodas. O SP, controle de tração e estabilidade, tá integrado a isso aqui. Fato por dois, né, Thiagão? É, e o legal aqui, ó, tá vendo que a suspensão, ela é... Você tá vendo um braço, ó? Então, esse braço, ele é do lado esquerdo e tem o mesmo braço do lado direito. Então, ela é uma suspensão também independente com multilink pra traseira, tá? Bem bacana de falar. Falamos do keyless, quando eu abro aqui, ó, luz guia na parte inferior do retrovisor. Pus a mãozinha, ela já abre. Lá dentro, eu tenho aqui ainda, ó, bem legal. A chave eu queria mostrar pra vocês. O acionamento do carro remoto. Você pode apertar duas vezes e o carro liga. Fazendo a climatização na última temperatura e na última memória do seu ar-condicionado. Ainda falando em conforto, esse carro tem os bancos com oito regulagens, o banco de couro e com regulagem elétrica do banco do motorista, tá? Eu vou falar agora dos sistemas, a gente falou de segurança e conforto. Esse aqui tem os airbags e é muito louco, porque ele vem com side airbags, tem airbags laterais, airbags frontais, airbags de cortina e ainda airbags de joelho. São sete airbags nesta versão. É top demais, ó. Vale muito a pena. Você é louco, velho. E o carro, Tiago? Você pode ver que o carro tá novinho do jeito que a gente tá falando. É lindo, hein, Cris? O TFT aqui é central, tá, gente? Esse consolezão central. O Elcom da Uconnect de 8.4 polegadas, tá? Esse TFT tem em 7 e você também faz o gerenciamento dele por aqui. Hands free. Aqui as funções do piloto, aqui as funções de distância e aqui o limitador de velocidade, tá bom? Outra coisa bacana e que você pode utilizar pra segurança e seu conforto também é que nesse botãozinho aqui, ó, eu tenho a possibilidade de fazer a escolha de vagas paralelas ou perpendiculares. Ele não vai fazer porque eu estou com o carro desligado e parado, ok? Então eu preciso ligar, ele vem aqui, ó, aperta esse botão e ele vai falar que vaga que você quer. Paralela ou perpendicular. E aqui é o sistema autônomo lá, como eu falei, pra fazer o estacionamento. É bem legal. Ó. Tá vendo, ó? Esse é o par que assiste. Então eu posso ativar ele aqui. Ou desativar. Ou desativar. E ele não vai, óbvio, ativar porque ele já me mandou que a porta está aberta. Exatamente. O Lenicense, ele faz a busca das vagas paralelas ou perpendiculares e depois eu só faço, só faço o gerenciamento aqui, ó, no pezinho, freio e acelerador, porque todo o resto ele faz sozinho. Acionamento do botão, do ignition no botão também. Os controles estão todos à mão aqui, galera, ó. O stop start de 7 a 10% de economia, controle de tração e estabilidade que eu posso desabilitar aqui o controle de tração e jogar mais força pra frente. E a famosa borboleta, né, Tiagão, que o pessoal... As aletinhas, né, aqui, ó. Ó, as borboletas da felicidade que estão aqui. Bom, falado isso, tem uma outra coisa que eu queria, ó, já que nós estamos hoje nos divertindo aqui, né, vamos fazer aqui, ó. Vem cá, Cris, vem comigo. Vamos lá. Vamos ligar pra galera, por favor, faça as honras aí pra mostrar como é que funciona, ó. Um toque, ele tem um sistema que sobe os vidros sozinho, ó. Isso, já tem um módulo de subida que muitos carros não vêm, né, Tiagão? O que é? O topo da montanha. Desde a primeira versão já vem, tá, galera? Agora, ô, Cris, tá calor, né? Vamos ligar o carro? Tá, vamos, vamos, vamos sim. Olha aí, oi. Mas não tem ninguém lá dentro. Cê é louco, cachoeira. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tô só de se travar, Tiagão. Tô travadinho. Pronto. Olha lá. Pode entrar. Maluco, o que que é isso, cara? O carro liga sozinho. Ô, Cris. E aí, Tiagão, as pessoas perguntam, pô, mas não tem o risco de alguém entrar porque o carro tá ligado e, de repente, você pode ver aqui, galera, olha, vocês me acompanham, por favor, Tiagão? Vamos lá. Ó, aqui, ó, ó, ele tá travado, olha. Certo. Ó, tô apertando aqui, mas tá travado. Eu tenho que fazer essa função, ó. Partida, remota, ativado, pressione e start. Se eu não tiver com a chave dentro e não fizer isso aqui, eu não destravo o carro. Eu desabilito a função dele, olha, agora. Agora sim você tem o gerenciamento do carro. Agora eu tenho. Top, hein? Então isso é importante porque as pessoas às vezes perguntam, mas às vezes tá destravado a pessoa não pode entrar no carro. Não. Se ela não tiver com a chave e apertar a função, não funciona. Cris, agora vamos lá. A galera já viu, o som bate que é uma beleza, é um som gostoso. Eu não gosto nem de ligar que quando eu ligo eu não consigo sair do carro. Você lembra o valor desse carro? Cara, você é louco, Cris, você é louco. Agora eu quero que você conte essa boa notícia pra todo mundo aí do canal. Esse carro nós estávamos anunciando ele a R$ 120.890. Vem cá mais pertinho, como é que é? R$ 120.890. Até tirei o valor pra não se apegar. E agora? E agora nós estamos pedindo R$ 115.890. Você é louco! R$ 115.890. Laudo cautelar 100% aprovado. PVA total paga. Transferência grátis. PVA total pago. E? Chegou aqui, Diff, Cristiano? Vim no Guia 1. Vim no Guia 1? Tanque cheio. Aí sim! Alô, alô, freguesia! Vem pra cá. Olha, é oportunidade pra você sair de Jeep. Eu vou te dizer zero, porque isso aqui é um zero emplacado. Quilometragem? 24 mil, Tiagão. É nada, é nada, é nada. Gente, eu tô sempre tentando trazer o bom humor e falar que nesses momentos, pra quem não pode perder a mobilidade, atendimento 100% digital. Cris, nós vamos voltar pro segundo bloco com excelentes oportunidades. Você que tava esperando a hora pra comprar um seminovo, vem comigo, porque vai ter até Siniqueira G10. Isso aí, Tiagão. O mais barato da web, hein? É o mais barato do Brasil. Pode pesquisar. Pode pesquisar, o desafio tá lançado. Pesquisa aí, concessionária, pode pesquisar na internet, é o mais barato do Brasil. Com tudo isso que a gente falou, e ainda, tanque cheio. Everybody love Chris. Não esquece, Tiagão, guia 1 na cabeça. É isso aí, 9... 4005626. Everybody love Chris. Vem. Obrigado. 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 Obrigado.